De acordo com o Regimento Interno do TRT da Terceira Região, é correto afirmar que todos os membros do Tribunal Pleno poderão participar da audiência e formular perguntas aos inscritos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 216. Todos os membros do Tribunal Pleno poderão participar da audiência e formular perguntas aos inscritos, devendo a Secretaria dar licença dos termos do edital de convocação por ofício específico encaminhado ao gabinete com a mesma antecedência da publicação do edital.